O PCP de Leiria manifesta-os hoje contra qualquer tentativa de privatização ou municipalização do Pinhal de Leiria e sugeriu a criação de uma comissão de acompanhamento da gestão daquela mata nacional. Num comunicado hoje divulgado, a direção da Organização Regional de Leiria do PCP manifesta a sua total oposição a qualquer tentativa de privatização, direta ou indireta, da maior mata nacional. O problema do Pinhal de Leiria não é o princípio da gestão pública pelo Estado, mas sim a carência de meios para que essa gestão seja eficiente e de qualidade. E o progressivo desinvestimento refere à estrutura local do PCP, uma semana depois do incêndio que fustigou o Pinhal de Leiria. O partido mostra-se também contra qualquer solução de municipalização do Pinhal de Leiria, entendendo que isso pode abrir portas à desresponsabilização dos governos nacionais. Contudo, o PCP considera que a gestão pública daquela mata nacional deve envolver de forma mais direta as autarquias da região, bem como as populações. Assim, os comunistas propõem a realização de um fórum para a proteção e recuperação do Pinhal de Leiria que envolva o governo, autarquias, partidos, associações de bombeiras e a população. É ainda sugerida a criação de uma comissão de acompanhamento da gestão e valorização da mata nacional de Leiria que envolva a Câmara e juntas de freguesia da Marinha Grande. Numa leitura mais nacional dos incêndios, o PCP de Leiria considera que são consequência anunciada das políticas de sucessivos governos do PSPSD e CDS de destruição de estruturas e meios de proteção da floresta. A estrutura regional do PCP entende também que o governo não retirou todas as lições devidas da tragédia de Pedrogão Grande. Os comunistas exigem, assim que o orçamento do Estado para 2018 garanta o reforço efetivo de meios humanos e financeiros para a defesa da floresta, com a criação de 100 equipas de sapadores florestais e com a composição de um corpo de guardas florestais. Cerca de 80% do pinhal do Rei Mata Nacional de Leiria desapareceu no incêndio de domingo e segunda-feira, que queimou 8 mil hectares dos cerca de 11 mil daquele espaço cuja origem remonta ao século XIII. Há centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano. Segundo as autoridades, provocaram 44 mortos e cerca de 70 feridos, mais de uma dezena dos quais graves. Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas, sobretudo nas regiões norte e centro. Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos em Portugal, depois de Pedrogão Grande, em junho deste ano, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a contabilização oficial, 64 mortos e mais de 250 feridos, registra-os ainda a morte de uma mulher que foi atropelada quando fugia deste fogo.